Música Eu acho que eu não tenho um começo, assim, eu não me lembro de um começo. Eu acho que o artesanato está na minha vida desde que eu sou muito pequena. Então, minha avó. E aí ela me ensinou coisas incríveis. Quando eu estava com a minha mãe, o artesanato era diferente. Era com papel, tesoura, lápis de cor. Quando eu estava com a minha avó, era tesoura, agulha, máquina de costura. Eu era professora, eu dava aula na educação infantil. A minha sala toda era decorada, toda de artesanato. Bom, eu gosto de fazer um pouco daquilo que é diferente. Se está todo mundo fazendo elefante, eu quero fazer leão. Se está todo mundo fazendo leão, sério mesmo? Ah, então eu vou fazer anjinho. Ou então, se eu vou fazer igual todo mundo? Ah, tem que ter uma tromba maior, um coração no meio do corpo. Tem que ter alguma coisa diferente. Tem que ter um pouquinho de Mônica, senão... Eu acho que através do artesanato a gente ensina coisas que a gente nem imagina. Uma delas é valorizar as pessoas, valorizar as coisas, os materiais e respeito. Eu acho que respeito. O feltro nobol, as pessoas que não usavam, estão usando. Eu gosto muito de fazer acessórios com o feltro nobol porque eu tenho certeza que as pessoas vão sair desfilando por aí usando as minhas peças ou usando as peças que elas aprenderam a fazer comigo e não vão ter bolinhas. Porque quando você recorta um Santa Fé, você sente a firmeza ali. Quando você vai desvirar, você costurou. Já sentiu firmeza também. Desvirou, está firme. Vai encher, ele não vai deformar. Produtos de qualidade na hora, ali no toque, você já sente, você já sabe. Não é depois de tantos anos, não. Na hora você já sabe. O artesanato, na verdade, o que a gente aprende com ele, não tem preço. Então, eu acho que quando você encontra esse canal e você se conecta, você não consegue mais desplugar, você não consegue mais sair dali, não. O que falta é mais gente acessando esse canal. Eu acho que a hora que todo mundo acessar, vício coletivo. As pessoas estão anestesiadas. Falta amor na vida de todo mundo. Só que não é aquele amor de sair fazendo coraçãozinho por aí, ou então olhar uma bolsa e falar, ai, essa bolsa que eu quero, que eu preciso, que eu necessito. Nossa, eu só vou ser feliz com essa bolsa. Não é isso. Isso aí está muito atrelado ao que você consegue comprar. E o amor que eu estou falando que o mundo está carente, é aquilo que a gente não pode comprar. Você dá cada pontinho, você faz cada coisa pensando naquele rostinho, naquele sorriso. Porque você sabe que é exatamente isso que você vai receber. Exatamente isso que vai fazer tudo valer a pena depois. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto